Você quer saber como tem sido a comunicação da UFMA no contexto da pandemia? Olá, eu sou o Marcos Belfort. E eu sou o Anderson Rodrigues. E queremos convidar você a vir conosco para o Modo Remoto, que estreia nesta sexta às 11, no Spotify, Google Podcast e também no YouTube em DECOM Rádio UFMA. Modo Remoto, série de programas sobre a comunicação da UFMA inserida no cenário de trabalho à distância. Não esquece, hein? Modo Remoto estreia nesta sexta às 11. Até lá!